Yuri precisa de minha ajuda, melhor ir para um ponto de vantagem e chamar-lhe. Os presidentes estão todos soltos. O mercado de mercado? Como eu estava dizendo, pessoal, o lado de Martin Lee, ou como todos o chamam agora, Mr. Negative, foi revelado como o culprito da bomba da cidade. A formar aqui os crimes. Queria ver quão rápido é que a gente conseguia fazer aqui os crimes e eu pretendo fazer os colecionáveis bastante rápidos, colecionáveis a.k.a. os challenges secundários. Eu procuro fazê-los bastante rápidos, mas não quero ser... não quero ocupar um episódio inteiro a fazê-lo. Quero... porque é que ele não saltou? Não sei, bro. Spoiler! Aquele destrito é um destrito por um episódio. Eu acho que ficava bem. Vamos começar aqui pelos destritos de baixo. Vamos para o norte. Não vai ser tão fácil nos lutar de uma vez. Esta é a nossa cidade agora. Boa sorte com isso. O homem está de volta! Não o perde! O que diabos? O que diabos? Nós levamos dano. Isso foi como algum filme de sci-fi dystopia. Claro que a cidade não está tão longe hoje. Ok, agora vamos. Estamos ainda no mesmo distrito. E vamos ver quanto tempo demora a aparecer um noob crime. E é isso mesmo. E é isso mesmo. A cidade tem que ter um pouco mais seguro. Um bom trabalho, eu. Ok, temos de voltar para trás. Vamos tentar ignorar essas cenas todas que aqui estão. Vai ser agora problemático, sem dúvida, andar na cidade, mas... Whatever. Eu preciso pegar esses snipers. Quebra, as pibas! Quebra, Spiderman! Eu tenho uma ideia de como se estruturar isso. Dança! Ok Isto tem não é o crime? Espero que sim Agora temos feito o Prisoner Crimes, não foi o Sable Bem para já tem sido bastante rápido Então vamos conseguir fazer aqui as cenas todas de um distrito por episódio tranquilamente Tranquilamente Ok, nem sequer estava no sítio certo Vamos precisar aqui de uma web bomb Eu acho que às vezes você encontra mais Não se preocupe, eu tenho certeza que vocês conseguirem de volta para o Riker O que é isso? O que é isso? Excelente! Eu tenho você! Certo! Ajuda! Oh shit, what the fuck? Podia ter ido um bocadinho mais para longe, Spidey. Isso foi perigoso. Obrigado, cara. Por que eu dou-te uma? Você deve ir ao hospital. Pegue um pouco de oxigênio, apenas em caso. Olha tudo, por favor de Deus. Você deve ir ao hospital. Oh shit. Pegue um médico aqui. E muito absa. O que é que eu faço é isto? É elétrico? Eu não sei. Ok, isto foi de Sable. Não foi... o que eu queria. Isto é o controle. Precisa de rep para Corliere's Hook. Controle, um grupo de civilias incitando violência contra os pacientes. Estamos detenidos e questionando os líderes. Estão detenidos. Isto parece ser de Sable. Estão detenidos. Está acontecendo, pessoal. Os douros vêm para casa para roostar. Claro, com douros eu quero dizer os lunáticos. Não deixe-nos, cara. Não deixe-nos. Não deixe resistir. Crenada. Não deixe-me. Engage. Não deixe-me. 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 Vamos, Spider-Man. Você, você, você... Estamos terminando? Sable está tendo a controlar. Está se enfriando aos civilios a sua ideia? Ou a Norma? Agora, já devemos estar próximos Acho que dos crimes dos prisoners só nos falta um ainda Mas dos stabling ainda nos falta algum Se eu esperar aqui, será que aparece? Vamos ver já agora Ai, só falta 3 da stable Vou ver se não me estou a afastar muito e não Olá Ok, cá estamos Ok Ah Hardcore Ok, não sei bem o que fazer aqui Ok 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 Eu quase morri Ok Ok Os do Sable são muito mais difíceis Ok Ok, temos mais um E depois só nos vai faltar mais outro E podemos ir fazer a missão principal Ok Ok, correu bastante bem ali a queda porque acho que também os afetou Será que a resistente é elétrico? Oh! Ok, that was nice Ok, posso continuar ou não? Onde é que estamos? Já agora no mapa Ok, estamos bem E cá está o último É mesmo rápido Hey, você sabe que você é o maluco aqui, certo? O que é o maluco aqui? Só falta um, certo? Ah não, falta aqui este Ok, nós conseguimos O que é que vamos fazer então a seguir? Ah, eu até fazia este aqui só porque não tem nada Mas vamos tratar a missão principal Estão bastante simples Ah, perdi o momentum todo, foi estúpido 1043, escapede prisoners have seized a civilian bus Ah, é sério? O que é que eu acabei de fazer bro? Ah, é que eu acabei de fazer Ok, vamos continuar agora para a missão Aparecer ali em cima no topo deste building Ok, ou vamos contra o Electro ou contra o Rhino Vamos esperar que está aqui mais perto Vamos esperar que está aqui mais perto Peter, você está disponível? Precisamos de ajuda no site da irmã da cidade O centro de veterano em Haarlem? O que está errado? Menos de Rikers demandam comida e suprimentos Os staff estão barricados dentro, mas precisam de ajuda Miles e eu estamos indo lá para evacuar os staff Ok, já temos coisas para fazer a seguir a isto Está mesmo dramática aqui a situação Para quem não viu o episódio passado, a May Ah, é tantos crimes Respondem a uma distúrbancidade Por favor, se mobiliza no Museu Mile Mas já, no episódio passado, aonde tomei Tossil Sangue Tossil Sangue Agora, não tem as coisas para fazer a segunda forma Tossil Sangue Tossil Sangue Tossil Sangue Má, não tem as coisas para fazer a segunda forma Estadil Sangue Mas já, no episódio Tossil Sangue Mesmo se você conseguir isso, eles ainda precisam precisar de ajuda com os daemons. É por isso que estou aqui, preparado para servir todos os seus eletrônicos e daemons relacionados com os daemons. Cinco transformadores total. Loading eles com webbing deveria causar eles a superar. Espero. Ok, então, ok. 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 Go away. Ex-pass, eu tenho ali outro Ok, normal webs Onde está o outro? Ok, eu tenho de ir mesmo lá Oh, Carp Stomp Ok, eu estou terminando aqui Ok, eu estou terminando aqui Polícia é livre, mas os demônios não estão se torcendo Precisa dar uma mão Ok, eu estou terminando aqui Ok, isto pareceu complicado, estava aqui muita gente E estávamos com poucas webs, mas conseguimos Tranquilamente O que está próximo? Vá para o lado do oeste Nós estamos tentando salvar os civis, mas o Rhino não faz isso fácil Ele nunca faz, estou no meu caminho Ok, nós não afrontamos o Electro Não sei se vamos afrontar o Rhino Oh, Pete Ei, Pete Ei, May wanted me to call you As coisas no centro do Bender Não são boas Os convictos estão tentando Deixar as portas Mary Jane está aqui Mas estamos chegando A gente fora do baço Precisamos mais ajuda Espero que você possa chegar aqui Deixar as portas Eu preciso terminar com as portas rápido e chegar a Harlem Oh, shit, estamos mesmo aqui na base da... Da Sabon Parece que eles não estão em casa Oh, shit, foi ruim 10-13 A assistência imediata Oficios estão ligados Oficios necessários Na área de Columbia Ok, cá está a outra precinct E onde é o Rhino? Ele é um grande homem Está tudo bem? Ah, já se foi embora, também não fez grande coisa Yuri, o Rhino está no movimento Mas os primeiros vendedores do Rikers Estão colocando em suas barricades policiais Eu vou avançar as contas Faça-se Se essas barricades caem As pessoas dentro estão prontas Não, isso foi desculpado Não, isso foi desculpado Obrigado, Spider-Man Obrigado, Spider-Man Não há mais men no outro marricade Nunca vi o Rhino Nunca vi o Rhino Nove Quais, Spidey? Traz para a outra barricade Eles precisam-te Ok, eu tenho outra Ok, vamos tentar aqui estas cenas novas Um bocado ao peixe Oh my god Sorry bro, eu vei-me aqui dele e não sei o que é que aconteceu Oh é um destes grandes Ok, já temos outra Spider-Man, no top! Convictos estão lançando RPGs! Eles vão sair do bairro! Não vou deixar isso acontecer, estou nisso É, eu não sei o que é Tem que fazer os finishers Só para dar replenish A Impact Web Quem é isso? Não, já lutamos para outra vez Não, já lutamos para outra vez Ok, vamos para isto Ok, vamos para isto Mas destruíram aqui os gajos Oh, apenas eu? Vamos, ninguém? Ok, o que é que eu quero experimentar mais? É isto Deve ser mais perto, não é? E caralho, o gajo foi E caralho, o gajo foi E caralho, o gajo foi NICE 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 A reicher Ascabears está subidos Neem a lidar com Sable Caliando Pocais Agora Yuri, a presidência está segura. E eu só encontrei o que significa ser Sable's prioridade. Não é divertido. Isso te ensina a pôr com os mercenários internacional. Acho que. Ok, eu preciso de se inscrever por um pouco. Fala se tudo irá para o lado. Vamos fazer. E obrigado. Você deu a chance de lutar. Ok. Preciso de se inscrever no site de Sistrasite em Harlem e me ajudar. Peter, obrigado a Deus. Precisamos de você no centro do veterano. Onde você está? Estou pegada. Você está bem? O que está acontecendo? Os convictos começaram um fogo. Nós saímos a construção, mas a May e a Miles estão dentro. Estou tentando encontrar um caminho para eles, mas o fogo está tão rápido. Estou onde você está, MJ. Eu vou lidar com isso. Caramba, move-a, Pete. Move-a! Ok, tem aqui uma cena ou não? As coisas vão dar update? Não. Aparentemente não podemos fazer nada antes desta missão. Entretanto vamos fazer esta cena. Está aqui, só mesmo antes de terminarmos o episódio não fica mal feito. Se isso se mantém, alguém poderia... Não. Isso não é como tratas as pessoas no meu centro amizade. Eu já atingi contato. Por favor, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Oh pá, como é que eu lead com estes gajos? Ok Ok We done here? Oh no Ok We done Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado deste episódio O jogo está muito mais ativo E temos muita coisa para fazer Vamos ver se já deu o update Não Vamos ter mesmo de fazer a missão principal Antes de irmos fazer qualquer outra coisa Pelo menos os Sable Outputs Não sei se aparecem aqui os crimes Como apareceu aqui Ou se simplesmente mantém Do que aparece normalmente Antes do lock Basicamente Mas espero que vocês tenham gostado E vamos E temos trabalho a fazer Há que trabalhar Bem Espero que vocês tenham gostado E vejo-vos na próxima Até logo Há que vocês tenham gostado 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 Há que vocês tenham gostado